Pobo lindo, tudo bem com vocês então? Eu sou Giovanna e seja bem-vindo ao nosso canal! Bom gente, o vídeo de hoje eu vim aqui no Barra Shopping comprar uma roupa porque é dia 12 e eu tenho a matinê da The Choice e eu não comprei roupa pra mim. Juro! Ah, sério, jogador! É, eu acabei de tomar vacina do Covid. Eu tô fazendo muito ruim. Tô tonta. Então, eu chorei, tipo assim, só um pouquinho porque depois da vacina eu comecei a passar muito mal. Então, eu quase desmaiei, sabe? Porque eu fiquei tonta. Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que que tá... Mas aí eu comecei a lacrimejar, aí aqui ficou borrada, aí aqui não. Aí eu vou gravar o quê? Com um óculos, né? Porque eu tô nem obrigada a nada. Eu vou gravar com um óculos e editar o cabelo, né? E borrar a máscara. Ah, gente, nem dá pra perceber que eu tô com o desenhado. Eu vou ficar assim que eu tô nervoso de ficar de óculos. Eu também. É, eu tô vindo aqui na Zara, ó. Primeira loja que eu tô indo. Só que eu não vou comprar uma blusa aqui, porque eu acho que os shorts da Zara são um pouquinho caros. E eu quero, por exemplo, 200 reais. Eu tô com a meta de gastar 200 reais nesse look, fazer um look maravilhoso, entendeu? Só que é aquilo, se passar, não tem problema. Mas eu queria gastar só 200 reais. Aham, sim. É, vim aqui na Zara, vou na Zara Kids, mas eu acho uma blusa legal, porque aqui sempre tem blusa legal. E na parte de adulto também. Só não tá em sale, né? Tristeza. É. Sabe, uma blusa que deve ser 80 reais, mas tudo bem. Olha, gente, essa aqui é a Zara maravilhosa. Essa bolsa aqui eu paguei 50 reais, só que é menor. Essa aqui é maior. Não, mas é pouquíssima coisa maior essa. É, e tá 180. Cadê? Aqui, ó. É... 139 e... 139. Eu paguei 59 reais. Mais ou menos! Gente, agora eu vou em outra loja, porque aqui eu não achei nenhuma blusa maneira. E as blusas... Só tem coisa de inverno. Eu não vou com um casaco, um negócio, né, gente? Gente, chegamos aqui na Renner. Agora eu vou procurar uma blusa e um short. O short... Eu já tinha visto um short na Renner aqui muito lindo, que eu vou comprar. Primeiro e último short eu compro na Renner, porque o short aqui, gente... 100 reais um short aqui. E na Taquari eu compro dois com 100. Então aqui é o primeiro e o último que eu vou comprar. O daqui da Renner é muito mais bonito. Sim, é... Esse que você tá usando é da Renner. Gente, os shorts da Renner são bons. Só que acaba que é muito caro. Gente, é esse short aqui, olha. Ele é bonito, ele é bem... Ele tá, olha... Você gostou desse? Aham. Gostou não? Não. Gente, a meta agora é encontrar um 34, né? Porque... Por enquanto eu não tô vendo, não. Isso aqui é feio. Tipo assim, olha. Mas eu não mudei, eu só mudei a cor. E é mais bonito. Ao menos eu achei. Esse aqui já tem, olha. É 38, 38, 38, 38, 38, 38. Gente, eu baixei essa blusa aqui, olha. Eu vou levar ela pro provador. Eu vou ver se eu gosto dela no corpo. Eu vou levar várias roupas. Aí depois eu vejo qual que eu acho mais bonito. Aqui, gente, essa foi uma blusa. Eu achei muito sério, sabe? Eu não quero nada muito sério. Gente, o short eu não gostei de nenhum. O seu gostei ficou grande. E o que deu em mim ficou feio. Tem essa blusa aqui, olha. Eu achei ela simples, só que eu adorei ela. Só que eu não vou levar porque eu não quero que eu sensar mais uns brilhizinhos, sabe? Até levaria. Só que é muito simples, aí eu não vou levar, não. Papagaio, uma flor. Bem live buffet. Partiu feira. Ainda sempre tirei com essa roupa. Esse negócio aqui. Parece que eu vou... Mas eu acho que ela não é assim, olha. Com batizada. Eu acho que ela é assim, olha. Pera aí. Você vai pra igreja. Nossa, você vai pra igreja assim? Vai pra igreja. Partiu a escola de samba. Alegria! Mas essa manga aqui estragou tudo. O pai que escolheu essa. A minha muito tampada, mas coitadinha dele. Agora sim, uma roupa decente, né, gente? Aí também é 140 reais. Tudo que eu gosto de ter. Eu escolhi. A única que eu escolhi. Mas a gente vai andar mais um pouquinho. E aí, se você não encontrar nada, essa daí... Eu vi aqui, pera. O short aqui me decepcionou, gente. Eu vou até aquara comprar. Gente, eu vim aqui na Agatha também. Já vi umas roupas aqui. Vou mostrar no espelho, que é melhor. Mas eu tô apaixonada nesse top aqui. Olha, gente, esse top aqui, olha. Ele é muito lindo, né? Gostei dele. Aí eu vou botar um short. Vai praticamente ficar assim. Aqui com outro short. E talvez com algum casaquinho por cima. Olha, também tem esse aqui, gente, ó. Ele é bem bonito, ó. Atrás ele é assim. E aqui tem isso aqui. Eu gostei muito também. Só que eu juro que... Tá esse aqui. E aquele top lá. Porque aí eu apaixonei aqueles dois lá. Dois mil anos depois. Já escolhi a blusa. Vai ser essa aqui. Não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a cor. Ai, maravilhoso dela. Eu já adorei essa blusa. Eu vou escolher a blusa já. Gente, blusa já foi comprada. Só vou vir nessa loja agora, gente. Agora eu vou falir de vez. Agora eu que vou falir. Porque eu apresentei ela a melhor loja da vida. É, agora sim. O preço também é bem gostoso, né? Maravilhoso. Pai. Marcelo, já comprei. Que isso? Falta o short agora. Pelo amor de Deus. Short escolhido, gente. Ai, glória a Deus. Roupa escolhida, não só short roupa. Gente, achei que eu não ia escolher short. Achei que ia sair só com blusa. Mas achei short pro dia 12 comparado. Ai, talvez amanhã ou depois de amanhã a gente vai na Taquara pra comprar bijuterias. Bijuterias? Bijuteria. Bijuteria. Ai, eu gravo pra vocês. Comprei a bijuteria para o dia 12. Tudo dia 12, né? Um monte de vídeo. Dia 12, dia 12, dia 12. Mas é isso, gente. Eu vou aqui pagar. E é isso. Eu vou comer. Tô morrendo de fome. Vacina do Covid dá fome, gente. Eu tô sentindo isso. Não é eu que tô com fome. É a vacina que dá fome. Não é eu que tô com fome.